Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 17 de junho, sábado, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51. Hoje, de maneira especial, vamos meditar na liturgia de hoje, dia do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Para isso, então, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, à leitura do Evangelho. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando Ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Meus irmãos, hoje nesse evangelho, nós gostaríamos de compartilhar com vocês Uma meditação muito específica a partir do Carisma Lumen Sobre o que essa festa litúrgica, o que esse dia na igreja representa para a espiritualidade do nosso carisma. Nós, quando vamos ao encontro daqueles que mais sofrem, quando vemos naquele que está nas ruas, nas praças, nas comunidades carentes, aqueles que sofrem tantas e tantas realidades de falta de dignidade, Nós vemos o próprio crucificado neles. Jesus crucificado e encarnado nos mais pobres, desperta no nosso coração a sensibilidade, A necessidade de recorrermos ao imaculado coração de Maria Para viver como ela, essa experiência mística de se unir à cruz de Jesus De se unir às dores do crucificado De como a Virgem no Calvário, de fato ser uma presença que testemunha O Senhor está aqui em meio a essa dor O Senhor está aqui em meio a esse flagelo de vida O Senhor está aqui gritando o quanto precisamos encontrá-lo E o que isso tem relação com o evangelho de hoje, portanto, meus irmãos? Percebamos nesse evangelho que Jesus aos seus 12 anos de idade Precisou se colocar em uma postura, em um papel que até então não tinha ainda acontecido na Sagrada Família Porque Jesus nasceu, esteve sob os cuidados da Virgem Maria de São José Todos os dias estava ali com eles E por uma ação divina, por uma ação que aconteceu, uma providência divina Jesus com 12 anos de idade sabia que precisava ficar no templo ensinando os doutores e mestres da lei E não avisou a Virgem Maria e a São José Eles precisavam passar por aquilo sem saber A Virgem Maria especialmente precisava passar por aquilo sem ainda compreender tudo E esse evangelho foi o escolhido pela liturgia da igreja Para nos ensinar sobre o que significa o Imaculado Coração de Maria Vejamos a narrativa desse evangelho Quando Jesus ficou no templo, Maria e José caminharam por um dia inteiro Até perceber a falta de Jesus Que não estavam com os parentes e os amigos na caravana Quando isso aconteceu Apenas depois de três dias Jesus foi encontrado por Maria E quando ela o encontrou, ela perguntou Por que ele agiu assim para com ela, para com São José E ele respondeu que deveria estar na casa do pai E o evangelho nos dá a seguinte clareza O fechamento desse evangelho nos faz nos aproximar do que é o Imaculado Coração de Maria Maria conservava todas essas coisas no seu coração Ali quando ela tinha seus quase 30 anos Ela conservava todas essas coisas no seu coração Só que 21 anos depois A tradição da igreja nos traz exatamente essa reflexão Maria no Calvário Unindo-se à paixão e à morte de Jesus Até chegar à ressurreição Ela sofre a ausência de três dias Do seu filho, do seu salvador, do seu senhor Que morreu naquela cruz Até voltar ressuscitado Para anunciar a alegria E o amor A vitória Daquilo que foi a cruz E isso, para o Carisma Lumen Tem uma profunda identificação Porque nós somos consagrados exatamente Ao Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietá Aos sentimentos do Imaculado Coração no Calvário Que ama, que sofre amando E que ama sofrendo Para gerar unidade Para gerar resposta Para gerar piedade, amor e ternura Aos abandonos do Senhor Que é atualizado hoje Em tantas crianças, em tantas mulheres Em tantos homens, filhos e filhas de Deus Porque eu e você muitas vezes Não escutamos A resposta Que está aqui dentro Precisando ser dada E para exemplificar isso Nesse Palavra Encarnada Nesse dia de hoje De uma maneira muito especial Eu gostaria de chamar aqui a Mariana Vem cá Mari Que é nossa acolhida das nossas casas E eu queria partilhar um dia Que eu vivi com a Mariana Algo muito específico Que me fez voltar a essa espiritualidade Do Carisma Lumen Sobre pedir a troca do nosso coração Com o Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietá Para sabermos amar Para sermos uma resposta de unidade De piedade Em meio a situações que nós também vivemos Então um certo dia Eu estava ali no refeitório da casa E eu estava resolvendo alguns problemas Alguns desafios da comunidade E o meu coração estava se enchendo de problemas Onde eu não conseguia ver soluções Estava mandando mensagens para irmãos de comunidade Partilhando sobre algumas necessidades Que tínhamos de rezar E entender o que Deus queria que fosse feito E aí quando eu me calo Quando eu paro de mandar todas as mensagens Eu escuto um grito Um grito muito alto Eu fiquei sem entender Quando eu escutei esse grito Eu percebi que vinha de um dos quartos Das nossas casas E era a Mari A Mari que não estava bem de saúde Tinha chegado uns três dias E ela estava com muita dor Com muita dor E quando eu vi que ela suava frio de dor Naquele momento eu atualizei o meu encontro Com Jesus crucificado E como eu estava diante de Jesus crucificado nela Que estava ainda tão recente Os abandonos, as dores, as feridas Que ela estava sofrendo Eu pedi naquele momento A troca do meu coração Com o Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietá Para que eu soubesse o que viver Naquele momento ali com ela Com a Mari Com a vida dela E também na minha vida E aí em meio àqueles problemas Que tinha para resolver Para pensar Para buscar soluções Eu prontamente entendi Que tínhamos que ir para o hospital Porque ela estava com dor Ela não estava bem Chegamos no hospital Graças a Deus ela foi atendida Teve todos os atendimentos necessários O hospital todo Olhava com muita ternura para ela Deu todo o atendimento que ela precisou E nós voltamos para casa Quando eu cheguei em casa de madrugada Fui dormir pensando nisso Eu meditei com a seguinte reflexão Quando eu achava Que não tinha respostas para os problemas Que eu precisava enfrentar O meu Senhor gritou Mais uma vez Trucificado Me fazendo relembrar Qual é a essência da minha vocação Ser e estar disponível Para os apelos Os gritos As urgências Da sua condição De crucificado No mais pobre Naquele que mais sofre E aquele meu coração Que estava preocupado Quase que definhando Com a preocupação Que era justa Lícita Eu precisava cuidar das pessoas Ele foi Aquietando Ele foi sossegando Ele foi descansando E eu testemunho Que esse fato aconteceu Há mais ou menos Um mês atrás E hoje Aquilo que era um problema Já não é mais E eu percebi Em oração Que tudo começou A mudar Do dia Que eu quis Ir ao hospital Com a Mari Que eu quis Estar naquela madrugada Com ela Que eu via O meu Senhor Crucificado nela E eu queria viver Aquela experiência De amor Eu queria gerar Aquilo no meu coração Para que saísse O meu coração E viesse O imaculado coração De Nossa Senhora E aí a Mari também Ela quer partilhar Um pouco De como tem sido Para ela também Esse antes e depois Né Mari Estar aqui hoje Na graça de Deus Graças a Deus Né É Como a tia Lívia falou E no momento Que eu sofri De um acidente Sofri muito Levei uma queda Fui para casa No domingo Fui para o hospital No domingo Fui sair De novo Para a rua Quando foi Na segunda-feira De manhãzinha Segunda-feira De manhãzinha Eu estava com fome Não estava conseguindo Como é que se diz Meu Deus Receber comida Naquele dia Isso Porque eu estava Com muito sono Sabe Não tinha passado Não tinha acordado Tudo né Aí O que foi que aconteceu Deus mandou Dois anjinhos Né Que Que na hora Que No meu passado Eu pedia muito Uma graça a Deus Que dizia para Deus Todos os dias Mas Jesus Dá misericórdia Eu não consigo Sozinha Eu não conseguia Isso a gente Não consegue A gente Pede a Deus Né A gente pede Com fé A gente alcança E foi que aconteceu Deus Mandou dois anjinhos Aquele momento A minha graça Foi alcançada Me acordei Com duas crianças Toda a vida Que eu dormia Na rua Aquelas crianças Me davam a merenda Não Mas A graça Que eu recebi Não foi Nos momentos Para trás Das merendas Que aquelas Duas crianças Me davam Foi agora Porque tudo É no momento De Deus Tudo é no momento De Ele Tudo é a hora E fui Na segunda-feira E eu não sabia Que tinha Álvaro Ali Perto Ali Do Tão Bezerra Eu não sabia Eu passava Por ali Não enxergava Não enxergava Aquele momento Bom ali Que era Que é ótimo Né Aí Aconteceu Eu fui Eu fui Na padaria Com a minha bolacha Com pano Na cabeça Porque tinha Larrado um corte Toda suja Com fome Cheguei lá Encontrou Com duas mulheres Duas bênçãos De Deus E eu não imaginava Que elas Eram missionárias Que elas Faziam parte Da obra lume E elas Dedicavam assim De coração Que elas fazem Hoje Pelas pessoas Que moram na rua Né E eu não imaginava Não conhecia Nem elas Aí eu pedi Ela Para pagar Um pedaço De bolo Para mim Perguntei A senhora A senhora Pode pagar Um pedaço De bolo Para mim Aí Ela Foi assim Posso sim Sente aqui Ela sentei Junto com ela A senhora Quer que eu sente Aí Sim Sente aqui Você quer uma coquinha Eu quero Comecei a lanchar Com ela Peguei Me sentei Do lado dela Com vergonha Né Assim Porque eu estava Suja Né Muito acabada Destruída E comecei a lanchar Quando ela Me fez uma proposta Assim Que eu não Esperava É Tipo assim Foi uma graça Que Que Por exemplo Você Quer uma coisa Mas não é da sua vontade É da vontade de Deus Tudo tem a hora Então Essa proposta Esse presente Né Eu não esperava De jeito nenhum Quando ela olhou Para mim Você quer morar Comigo Aí eu Falei Hã Como é Aí tudo bem Eu digo Topo Aí a outra moça Que estava com ela Né Que a acolhida Que estava junto Que hoje é Minha amiga Né Agradeço ela também Porque ela me deu força Ela disse Vamos para casa Você vai gostar Eu estou me arrepiando Todo dia É porque é um momento Muito Maravilhoso Né Então Naquele momento Que ela me fez Aquele convite Eu não Pensei em nada Sabe Eu não olhei Eu não olhei Nem para trás Até o biscoito Que eu tinha ganhado Eu larguei o biscoito Larguei tudo E hoje Eu não me arrependo De jeito nenhum Graças a Deus Porque é uma vida Que Hoje você Olha no espelho Né E você vê assim Nossa Olha como Deus Transformou sua vida Olha como Ele está Transformando ainda A sua vida Porque Se Ele transformou A minha vida Ele pode Transformar a sua Também Como Ele transforma A minha Quando eu vejo A Mariana Assim também É isso Carisma Luma Também fala Né Isso Quando ela falou Me fez lembrar A sua vida De hoje O que você Hoje está Assistindo Vendo Escutando Pode ser algo Providente Para despertar O seu coração Para algo a mais Né Eu estava Nos meus problemas Nas minhas dores Justas Listas Como você Que também tem Suas ocupações Seus compromissos Mas Há algo Mais urgente Que às vezes Vai se tornando Invisível Que é Exatamente Você sentir A dor do outro E é isso Que o Imaculado Coração de Maria Faz Né Tu quer Fazer um fechamento Mari É Eu quero Agradecer Primeiramente A Deus Né Por tudo Que Ele faz Na minha vida E na vida De todos nós E quero Agradecer Também As pessoas Que Estão ao meu redor Que moram Junto comigo Na casa Que são As pessoas Maravilhosas Sabe Eu só tenho De agradecer A Deus Né Muito 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 Então Não desista Tá Não desista Pula pra frente Vai Bola pra frente Gente Não Não olha pra trás Esquece Pra trás Olha pra frente Pra frente Que você não vai se arrepender Amém Amém E é isso Que o Imaculado Coração de Nossa Senhora Nos ensina Quando nós Guardamos No coraçãozinho Dela A nossa vida Como ela soube Guardar-se Inteiramente E ela guardava Tudo aquilo Que ela não compreendia Ela viveu Todo O projeto De salvação Do início Ao fim E trouxe Esse projeto De salvação Amém A você A vida Da Mari A vida Da Lívia Mas a vida De cada um Que é filho De Deus Também Que a Virgem Maria Sim possa Nos colocar No seu colo Materno Guardar Todos nós Nos seus sentimentos Mais puros E nos levar Até o fim No cumprimento Da nossa vocação Amém Amém Então é isso Pessoal Fiquemos com Deus Tchau Deus abençoe Amém